Olá galerinha, hoje eu tô aqui de volta com uma super dica pra você, que tem as unhas fracas, quebradiças e que não crescem por nada. Eu tenho uma receitinha caseira que eu tenho certeza que vai ser a sua solução. Então vem comigo! Bom pessoal, nós vamos precisar de um dente de alho, 10 cravos da índia e um pedacinho de babosa. E também se você quiser acrescentar uma essência pra dar um cheirinho, ou então se você quiser colocar óleo de coco, ou se você não tiver óleo de coco, azeite, também é muito bom. Galera, eu parei a receitinha aqui rapidinho pra dar umas dicas pra vocês. A primeira é não usem acetona, porque danifica muito a unha de vocês. Usem o removidor de esmalte que vai ajudar bastante. E também não deixe a unha de vocês de domingo a domingo com esmalte, os 7 dias da semana. Deixe pelo menos 2 dias ela respirar sem nada, que vai ajudar bastante. E sempre antes do esmalte, faça alguma base, porque o esmalte tem muitas composições químicas, então ele pode ajudar a danificar as suas ruas também e deixá-las fracas. E é isso, agora vamos voltar pro vídeo. E aí E aí E aí E aí Aqui ó, tá prontinha a nossa base. E agora a gente vai deixá-la descansar por 24 horas pra depois poder usá-la. E lembre-se de passar aqui embaixo da unha e também aqui em cima, tá bom? Não só aqui na unha normal. E é isso galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. Um beijão e tchau!